Olá, o MP Cidadão dessa semana vai falar sobre meio ambiente. Não perca o segundo programa de uma série que nós fizemos com o grupo de atuação especializada em meio ambiente, que é o GAEMA, do MP aqui do Rio de Janeiro, que está completando cinco anos. Fique com a gente. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Fique com a gente.